salve minha família bem-vindos de volta para mais um vídeo aqui no nosso canal quero agradecer a todos tá que estão deixando like se inscrevendo e comentando vocês têm ajudado muito família no vídeo de hoje trouxe aqui atendendo a pedido de vocês novamente um vídeo provando né todos os salgadinhos que eu achei lá no mercado esses aqui gente é de uma linha mais premium tá bom tem alguns aqui tem alguns aqui diferente que eu nunca trouxe aqui no canal eu espero que vocês gostem temos aqui hoje cheetos requeijão doritos que é o clássico né cheetos sabor é cheddar fandangos cheetos sabor parmesão essa rufa o sabor queijo sensacional essa batata lei sabor vinagre e sal e essa batata sensação aqui olha sabor peito de peru ou peito de frango se eu não me engano e é isso minha galera espero muito que vocês gostem peço a vocês que por favor me sigam lá no instagram arroba smr do lucas e sem mais delongas vamos comer senhor meu deus e meu pai obrigado senhor por esse alimento que o senhor meu deus nunca nos deixe voltar pai em nome de jesus amém galera deixem nos comentários qual que é o preferido de vocês e se faltou algum deixe nos comentários também para eu fazer uma parte quatro desses salgadinhos aqui com o que vocês pediram beleza a coquinha para acompanhar E aí E aí E aí E aí E aí Muito bom, muito bom, tem aqui, olha, ketchup, vou começar da direita para a esquerda. Eu acho que é muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Eu acho que é muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom. 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 Alemão. Beleza. 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 É muito bom! Atenção É muito bom! Música Atenção Atenção Tchau, tchau. Atenção O que é o que é o que é o que é? Fala, 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 Fala e Fala. O que é o que é o que é o que é? Amém. Melhor Comisifices Comisifices Atenção Atenção Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. Muito bom. Doritos em quarto. Cheetos de requeijão. Fandangos. Esses dois aqui, Cheetos, tanto o cheddar quanto o parmesão, achei meio sem graça. Então, eles dividem aí os últimos colocados. E esse foi o vídeo de hoje, minha galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Trouxe esse vídeo aí a pedido de vocês. E é isso, gente. Peço a vocês que, por favor, deixem o like. Se inscreva no canal. E, por favor, compartilhe o vídeo para o nosso canal continuar crescendo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, gente. Fica todo mundo com Deus. Um abraço.